Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast, onde estou apresentando para vocês os 5 grandes inimigos para as pessoas que querem alcançar o sucesso. Lembrando que esses 5 inimigos eu extraí da minha própria experiência sofrendo com esses inimigos durante muito tempo, extraí também da experiência que eu venho percebendo dos meus clientes, que vem superando também esses inimigos e também de estudos, de pesquisas que desde a minha formação, tanto como psicóloga, quanto como coach eu venho aprendendo e buscando me aprimorar para poder contribuir com o crescimento de vocês. Eu vou apresentar para vocês agora os 3 últimos inimigos do sucesso, que eu percebo que algumas pessoas têm consciência do prejuízo que esses elementos que elas têm atrapalham suas vidas, mas elas ainda por alguma razão pessoal não conseguiram gerar mudança e tem muitas pessoas que não têm consciência de que possuem essas dificuldades e que é interessante, se você está nessa situação de não reconhecer e talvez você possa reconhecer agora, gerar mudança. Ou se por acaso você souber que já tem essa dificuldade, você se estimular agora mesmo para poder você começar a mudar e fazer a diferença e ter resultados diferentes. Afinal, nós só podemos ter resultados diferentes se nós tivermos atitudes diferentes. E para que tenhamos atitudes diferentes, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E é com esses áudios que eu quero ajudar vocês a mudar a mentalidade. Uma mentalidade onde nós colocamos desculpas para não realizarmos e às vezes colocamos até culpa em outras pessoas ou nas circunstâncias, mas que a gente mude a nossa mentalidade de forma a gente se enxergar como responsáveis da nossa própria vida e a gente possa gerar mudança a partir disso. Então vamos lá. Ontem nós falamos sobre os dois inimigos, dois primeiros inimigos do sucesso, que é a preguiça e a falta de foco. E eu espero que nesse tempo, nesse intervalo que vocês têm entre um podcast e outro, você tenha feito suas reflexões, tomado suas decisões e começado a agir de forma diferente para combatê-los. O terceiro inimigo que eu vou apresentar para vocês agora hoje é a falta de planejamento. Pessoas de sucesso, elas planejam. Pessoas de sucesso, elas programam como vai ser a sua semana. Elas programam o que elas vão realizar a curto, a médio e a longo prazo. Isso não significa que você é um super mago poderoso e que você faz, diz uma palavra mágica e todos os seus desejos se tornam realidade. Não. Mas o que eu quero dizer é que pessoas de sucesso, elas se programam, elas se planejam, elas preveem aquilo que pode acontecer e elas entram em ação para que tudo aquilo que elas estão planejando possa acontecer. Mesmo que não aconteça 100%, mas elas se esforçam ao máximo para chegar o mais perto desse 100% possível. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma agenda para que a gente possa ter o controle sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa semana. Os teóricos, eles recomendam de forma geral que você tenha uma agenda da semana, não só do dia. E que cada atividade, ela esteja bem direcionada para os seus objetivos, com as suas prioridades em mente, para que você não perca o foco. E antes disso, você possa identificar qual é a sua missão de vida, qual vai ser o teu grande sucesso, a tua grande missão, o teu grande propósito. E a partir disso, você criar objetivos secundários que vão te levar a essa grande missão e você possa, enfim, programar a tua agenda para que cada passo que você dê, te deixe mais perto desse teu grande objetivo, dessa tua missão, disso que você considera que é como sucesso para você. Então, se você não é uma pessoa que gosta de planejamento, eu sugiro que você comece a se atrair por isso, comece a se atrair para ter mais organização e possa planejar a sua vida de forma geral. E sempre pensando nas diversas áreas da sua vida, não só na profissional. Quando a gente fala de sucesso, eu não estou considerando apenas a questão profissional, mas a sua vida como um todo. Afinal, eu não considero sucesso uma pessoa que cresce profissionalmente, mas na vida pessoal se perde. Perde os seus relacionamentos, perde a sua saúde, eu não considero esse sucesso. O que eu considero como sucesso, eu particularmente, é um bom equilíbrio, um bom, digamos assim, intercâmbio entre as diversas áreas da nossa vida. É lógico que não tem como a gente ter o tempo todo, todas as áreas 100% perfeitas. Por isso que eu preciso investir em todas elas, porque no momento que uma de repente estiver para baixo, tem as outras que estão indo bem e vão ajudar para que aquela que está para baixo cresça, melhore. Então é importante a gente considerar a nossa saúde, nosso bem-estar, qualidade de vida, lazer, o trabalho, a relação com o dinheiro, a vida social. Tudo você pode considerar e buscar o equilíbrio entre essas áreas, uma contribuindo para o bem-estar da outra. E assim você crescer e assim você alcançar melhor os seus objetivos. E para isso você precisa de planejamento, porque se você não tiver planejamento, você vai ser sugado pelas circunstâncias, pelas exigências de outras pessoas. Mas se você andar de forma planejada, você sabendo quais são as suas prioridades, você tem mais capacidade para administrar de forma eficaz o teu tempo, priorizando aquilo que de fato deve ser priorizado e tendo aqueles tempos reservas que você vai poder investir com outras coisas secundárias, com outras coisas mais supérfluas, que não são obviamente prioridades, mas que você pode investir um pouco do seu tempo. Falta de planejamento não combina com pessoas que buscam sucesso. Se você olhar grandes empreendedores, eles são uma das coisas que são mais disciplinados em relação ao tempo deles, a investir corretamente no tempo deles. Então veja onde talvez você possa estar se atrapalhando nessa questão e se programe, se planeje, faça o planejamento da tua semana, crie seus objetivos, agende. Sempre que você definir um objetivo de forma clara, específica e com data para se realizar, você tem mais chance de conquistar. Então planeje de forma a agendar tudo e colocando as datas para a realização, porque assim você vai ter mais sucesso. O quarto grande inimigo para o sucesso é um dos que eu mais tenho aversão, que é o pessimismo. Eu considero hoje o pessimismo, o negativismo, um dos grandes inimigos que vão de encontro a qualquer coisa boa que você possa realizar na sua vida. Porque assim, ser pessimista não tem nada a ver com ser realista. Da mesma forma que ser otimista, não. O ideal é que você seja uma pessoa otimista, realista. Isso quer dizer o quê? Que você observa os fatos, observa a realidade tal qual ela é, mas você cria estratégias para driblar ou para vencer ou para superar aquilo que não está indo bem. Então tem muita gente que diz assim, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Mas quando elas olham para a vida, elas olham para as situações, elas sempre veem tudo como um problema e se chamam de realistas. Então não vejo essa pessoa como realista. Eu vejo o realista como alguém que encara os fatos e ela encara os dois lados. Elas encaram as situações, observando os pontos ruins daquela situação, mas elas procuram os pontos favoráveis ou aquilo que você pode aprender daquela situação difícil que está acontecendo. Isso sim é ser realista. É você ver os dois lados da moeda. Já o pessimista, ele sempre vai ver as coisas da pior maneira. Ele sempre vai enxergar tudo o que está acontecendo de ruim diante daquela situação. Ele não vai ver nada de positivo. Ou se ele enxergar alguma coisa positiva, ele não acredita que aquela coisa positiva seja para ele. Pode ser para outras pessoas. As outras pessoas é que vão ter sorte e vão alcançar aquilo ali. Mas ele, não. Então o pessimismo, por que o pessimismo pode ser tão ofensivo para o seu sucesso? Porque o pessimista, ele reclama mais. O pessimista, ele perde tanto tempo reclamando, que ele tem dificuldade de enxergar as oportunidades. Às vezes oportunidades que podem gerar negócios, que podem gerar valor para ele e para as outras pessoas. Porque ele sempre vai enxergar a coisa pelo pior ângulo. Aquela pessoa que vive reclamando, que não tem o sentimento de gratidão, ela não vai enxergar oportunidades diante das situações. Então você vai enxergar, de repente, a crise. Você pode enxergar um problema que está acontecendo. Mas você, como realista, positivo, você vai buscar pensar. Certo, está acontecendo isso de ruim. O que é que eu posso aprender com essa situação? De que forma eu posso crescer com isso que está acontecendo? De que forma eu posso utilizar essa crise, esse problema que está acontecendo com tantas pessoas? De que forma eu posso ajudar para que as pessoas, elas enfrentem esse problema, elas superem essa dificuldade que elas estão passando? Então, ou seja, o otimista, ele busca oportunidades. Ele busca respostas. O pessimista, ele vê a situação e ele já dá respostas negativas. E aí eu pergunto, de que lado você está? Você é mais pessimista ou você é mais otimista? Saiba que ser pessimista não vai trazer respostas saudáveis para você. Vai trazer respostas inadequadas que vão fazer com que você desista de qualquer ação. Aliás, se você é pessimista, para que ter ação? Para que fazer alguma coisa se você vai estar fadado ao fracasso? Como você pode substituir o pessimismo? Você pode substituir pelo sentimento de gratidão. Mesmo nas circunstâncias difíceis, as situações mais pesadas e mais traumáticas que a gente possa passar na vida, a gente sempre pode tirar algum aprendizado, algo de proveito em relação a isso. Até catástrofes. Eu já vi vários exemplos de pessoas até famosas, que eram super saudáveis, atletas, pessoas que tinham uma vida super ativa, de repente tem um acidente, perdem a perna ou fica paraplégica, algum tipo dessas coisas, e se tornam pessoas melhores. De repente elas veem aquilo ali como uma forma de ajudar outras pessoas, ou começam a desenvolver um empreendimento direcionado para o problema que elas passaram, e com isso elas passam a ajudar outras pessoas. Enfim, não é o fato de acontecer problemas com você que vai te impedir de entrar em ação. Não é o fato de acontecer problemas na sua vida que vai te impedir de ser alguém de sucesso. Mas as experiências negativas, as quais nós não estamos livres de acontecer, elas devem ser impulsionadores. A partir do momento que nos permitimos aprender e ter alguma ação positiva em relação a elas. E a grande vitamina para você se livrar do pessimismo é o sentimento de gratidão. E eu recomendo a você a fazer a partir de hoje, sempre que terminar o dia, você escolher pelo menos três coisas pelas quais você é grato. Todo dia você fazer esse exercício. Se possível, você ter um caderninho, uma agenda onde você possa anotar. Todo dia você terminar, você dizer três coisas pelas quais você é grato. Pode parecer bobagem, mas não é. Isso nada mais é do que um treino para o seu cérebro, para que atualmente ela comece a visualizar mais os pontos positivos do que os negativos, e assim você possa ter uma mentalidade mais produtiva, mais fácil de enxergar possibilidades e oportunidades. E por fim, o último grande inimigo do sucesso, preste bem atenção, que ele é muito importante, é você viver parado no tempo. Quem vive parado no tempo, não vai ter sucesso. Quem são as pessoas que vivem paradas no tempo? São aquelas pessoas que não se atualizam, que não buscam novos conhecimentos, que vivem baseados em padrões de muitos anos atrás. Aquela pessoa que talvez há 20 anos atrás, teve muito sucesso com determinados tipos de ações, e acham que necessariamente o que fez sucesso no passado, vai fazer sucesso hoje na atualidade. E isso não é verdade. Pessoas paradas no tempo vivem lá no passado. Elas não perceberam, não se atentaram de que o mundo muda, que o mundo está em constante transformação, e elas precisam acompanhar essas mudanças. Então é prioridade a gente estar se reciclando. Se você quer ser um profissional que seja melhor remunerado, por exemplo, você quer ganhar mais pelo trabalho que você faz, a primeira coisa que você tem que se perguntar é como eu posso gerar mais valor para o meu trabalho? Como é que você vai querer ganhar mais se você não está gerando mais valor? Se você não está sendo diferente, se você não está incrementando com mais conhecimentos, se você não está aprimorando as suas habilidades? Então seja um profissional que se recicla. Independente se você trabalha para alguma empresa, pública ou privada, ou se você quer ser um empreendedor, ou se você está se preparando para fazer um concurso, enfim, não importa. Sempre vai ser válido você buscar novos conhecimentos e você aprimorar as suas habilidades, você se tornar melhor naquilo que você faz, você se aperfeiçoar, você ser especialista, você ter autoridade em alguma coisa. Então se recicle, se aprimore, busque o teu aperfeiçoamento a cada dia. Não viva parado no tempo, porque você conquistou um grande efeito há 10 anos atrás e de lá para cá não fez mais nada, você está atrasado no tempo. Alguém que busca o constante sucesso, ele precisa estar antenado, precisa se atualizar, precisa buscar ser uma pessoa melhor e ficar ligado nas tendências, ficar ligado nas mudanças que estão acontecendo no mundo para que ele não permita que as traças tomem de conta dele. Dependendo da sua área de atuação, busque formações em grupos que as quais você tem interesse, digamos que você trabalha na área de esportes. Então entre grupos nas redes sociais que falem sobre coisas que são do teu interesse, sempre que possível vá para seminários, vá para encontros onde tem essas pessoas que são da mesma vibe que você e troque conhecimentos, troque experiências no tempo que você está em casa, que também seja produtivo, que você leia livros, que você assista vídeos, faça cursos online também, mas que te tragam conhecimento, que te gerem valor, porque gerando valor para você, você se enriquece mais ainda de conhecimento e esse valor você vai repassar para outras pessoas, sejam as pessoas que estão próximas a você, sejam os seus clientes, e tudo isso vai fazer com que você tenha em retorno muita coisa positiva, tudo que você projetou, tá? Então é importante que você esteja se atualizando, não fique parado no tempo, e além disso, se atualize também nas tuas próprias características, não venha com essa história de que eu nasci assim e vou morrer assim, nós podemos amadurecer sim, inclusive no emocional, cresça emocionalmente também, adquira atitudes saudáveis que façam que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa com mais sabedoria, com mais equilíbrio, com mais entusiasmo, com mais energia, crie essas ferramentas que com certeza você vai ter os elementos essenciais para que você possa gerar melhores resultados. Então, gente, esses são o que eu considero os grandes inimigos para que você possa alcançar o sucesso, só recapitulando, a preguiça, né, que é o ficar na zona de conforto, não sair do lugar, não tomar uma iniciativa, a falta de foco, que é você não ter bem definido aquilo que você quer e você não ficar visualizando sempre aquilo que você quer, então você fica desfocado e isso atrapalha. A falta de planejamento é você não organizar o teu tempo, é você não calcular quando você vai alcançar os teus objetivos, é você não se programar ao longo da sua semana. Quarto, o pessimismo, que é aquele negativismo, é você sempre enxergar o lado ruim das coisas e com isso você não perceber as oportunidades que você pode ter em frente. e por fim, é você ficar parado no tempo, é você não se atualizar. Fique atento se algum destes elementos mais ou menos estão interferindo na sua vida e impedindo que você alcance melhores resultados e você chegue no próximo nível. Eu espero que você possa identificar de forma honesta, de forma sincera, seja sincero consigo mesmo, se existe alguma falha em você, batalhe contra esta falha e busque substituir por uma mentalidade produtiva, uma mentalidade mais, por uma mentalidade que te leve a alcançar os resultados que você quer e seja positivo. Acredite que você possa gerar mudança, acredite sim que você pode ser alguém de sucesso de acordo com aquilo que você define que é sucesso e com certeza, eu acredito que se você mudar a sua mentalidade para uma mentalidade mais produtiva e entrar em ação a partir de hoje, a partir de agora, eu tenho certeza que melhores resultados você vai ter a curto e a longo prazo também. Então, muito sucesso para vocês, vou deixar o meu e-mail, o espaço para que vocês possam entrar em contato comigo, dê o seu feedback, diga o que vocês acharam deste conteúdo, comentem também se vocês querem outros conteúdos que também nós podemos compartilhar, tanto como podcast ou como vídeo ou como texto, deixem os seus comentários, vai contribuir bastante para o meu trabalho. Quero continuar ajudando e contribuindo com o sucesso de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo trabalho. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma